Tango Tango O teu canto era a batuta de um maestro Que fazia pulsar os corações Na amargura das tuas melodias Carlos Gardel Se cantava a tragédia das perdidas Compreendendo suas vidas Perdoava seu papel Por isso, enquanto haver um tango triste Um altar, um camarim Uma guitarra Tu viverás também Carlos Gardel Carlos Gardel O teu canto era a batuta de um maestro Que fazia pulsar os corações Na amargura das tuas melodias Carlos Gardel Se cantava a tragédia das perdidas Compreendendo suas vidas Perdoava seu papel Por isso, enquanto haver um tango triste Um altar, um cabarei Uma guitarra Tu viverás também Carlos Gardel Des soitaus Decir Compreendendo-me Elevita É A G